A turma de 13, 13 é a turma de trezeiro! É a turma de trezeiro! Ei, Kakao, vocês estão vantando o campeão, pessoal! Pessoal, aqui pra direita, aqui pra direita! Sempre a rotação, está aqui pra direita! É o nosso homem, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá receber o nosso prefeito lá na porta. Vamos lá receber o nosso site.